E aí galera, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, nós estávamos aí meio parado aí, né? Mas voltamos aí com o Gran Turismo Sport, uma pista aí bacana. É... colocamos aí um... eu tentei fazer aí esse vídeo com um carrinho assim mais competitivo, né? Porém, é... eu não disponibilizo muito de carros pra este campeonato. Minha garagem é pequena, né? Tem uns 100 carros ali, mas... Às vezes a gente compra um carro especificamente pra fazer um... um... um videozinho bacana. Mas neste caso, tá? Eu queria botar um... um carrinho, né? E aí a gente acabou aí tendo que botar esse monstro aí, né? Aí eu personalizei ele de uma forma que eu achei bacana, né? Aí a galera gamer aí, a nossa família gamer... É... sabe o retrospecto, né? Já imagina o retrospecto deste carro, né? Ele é um pouquinho difícil de segurar, né? Mas nada incontrolável. É... galera... É... deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal. Para receber aí novas notificações, né? E também pra ajudar o canal, né? Nós... nós estamos aí dando a cara pra bater, né? É... nós não jogamos... é... com... com volante, tá? É tudo no controle, certo? Também não ficamos ali fazendo o melhor de 10 pra colocar. Senão o vídeo sairia, né? Não vou dizer perfeito, mas sairia bem melhor. Né? Mas o nosso intuito é a realidade, certo? É a realidade como qualquer pessoa joga. Certo? Com os desafios, às vezes de não poder... Por exemplo, esse campeonato aí não se pode escolher o penel. É... Tem que correr com o penel que eles dão, que é o macio, né? Então esse carro, pela velocidade que ele atinge, né? Ele... É... É... É mais ou menos isso daí que dá pra fazer com esse penel, tá? Outra... O controle de tração tá baixo, tá? Eu não sei se... Eu acho que ele tá 2. Tá? Eu acho que tá 2. Então ele é bem... Ele é bem traseiro, vamos dizer assim, né? Por incrível que pareça, tá? E ele não agrega toda aquela potência porque existe a limitação do campeonato também. Mas, enfim... Galera, é o seguinte... É... A gente já comentou aí no canal, né? Eu não vou muito narrar a corrida porque vocês já estão aí, né? É... Acompanhando... Né? Às vezes uma corrida assim bem emocionante, bem top, a gente narra. Mas o intuito hoje é mais trazer informações. Galera, é... Vocês aí que estão... Estão no PS2, né? E tem aí... É... Vontade de fazer aí o OPL, gravar... É... Passar aí as mídias em... Imagem ISO e colocar no HD, né? Tem muita coisa no YouTube aí, certo? Mas... É... A gente faz isso, tá? A gente... É... É... Tem aí... É... Alguns passos aí que o pessoal é meio equivocado. Não é bem como tá sendo mostrado aí, tá? A gente quer passar mais adiante, tá? Quando nós tivermos aí... Placa de captura. Quando nós tivermos aí, né? É... É... Preparados pra apresentar esse conteúdo, certo? É... É... A gente vai... A gente vai... Tá passando aí essas informações de... 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 De OPL, de EHD. Galera, é o seguinte. Já vão aí separando as mídias, tá? Que nós iremos... É... É... Passar aí... É... Todas as informações necessárias pra você recuperar aí o seu... O seu console, né? Porque... Galera... Não entrem nessa roubada de ficar gastando dinheiro com troca de... É... Leitor óptico, tá? É jogar dinheiro fora. Galera... Se vocês tiverem aí alguma dúvida, tá? Se vocês já estão assim meio integrados com o assunto e tiver uma dúvida que a gente possa aí ajudar vocês... Galera... É só entrar no canal aí e deixar sua dúvida. A gente vai tá aí... É... 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 Ajudando vocês a resolver a situação. Beleza? E... É... É... Eu espero que vocês tenham gostado aí do retrospecto que a gente conseguiu com esse carro, né? Eu não consegui fazer aquele... Aquele... Aquela corrida, tá? Porque o carro não... Não... É... Ele é muito potente, mas ele não tem estabilidade pra isso. E vocês sabem que carros que puxam na traseira, eles tendem a funcionar melhor. Certo? Não sei se vocês concordam comigo. É... O carro... O carro que puxa nas quatro, ele tem esse defeito que é você sair muito nas curvas. Por incrível que parece. Não sei se vocês vão concordar comigo. Por exemplo, o Skyline, ele não é um carro bom pra... Pra outra... Alta performance. Tem carros aí, FR, que são muito melhores. Mas esse carro aí, tava bem bacana até eu estragar ele. Né, filho? O que que você tem aí pra comentar aí? Ah! Nossa! Vocês, eu acho que já perceberam que o capô está preto, de carbono. A gente deu umas modificadas aí, no pneu. Né? Mas ele não. Vocês já perceberam que o aerofólio tá também aquele aerofólio, né, galera? É... Mas... Mais importante dessa corrida é... A gente, né... Eu acredito que a gente conseguiu ficar em um primeiro. Galera, mas... Essa corrida... Eu vi, galera. É... Foi tensa essa corrida, meu pai. Galera, a gente... Algo que vocês não vão acreditar que tem nesse jogulhão do maravilhoso. É o quê? Tem como trocar o chassi do carro. Isso é a melhor coisa aqui dentro. Mas, galera, se vocês querem saber como personalizar os carros... Ah... Ih, agora comeu... Agora comeu a areia. Agora comeu a areia. O pneu ficou quadrado agora. Agora o chassi ficou tanto riscado. Nem adianta. Tem que trocar de novo. Estamos sem grana. Mas, galera, voltando. Não sei o que eu ia falar. Ah, galera. É... Se vocês querem personalizar... Que saco. Ah, não. Se eu não. Eu acho que troco o nome. Certinho. Então, galera, se você quer personalizar o seu carro... No... Grand Turismo 6. É muito fácil. Se vai perceber lá do lado da loja... Tipo, tem a galeria status, né? Daí depois vai ter a parte online. Depois multijogador. Depois online. Quer dizer, offline. Ó. Recapitulando. Como se fosse garagem, status, loja GT. Essas coisas. Depois vem online. Depois vem multijogador. Depois é offline. Que são os campeonatos do jogo, galera. E depois vem a loja GT. E depois vem as opções de você personalizar seu carro. Ai, ai, ai. Mas, galera. Vou tentar falar rapidão. Aí tem, galera. Como você trocar os pneus. Trocar o estilo do carro. Todinho. É... Então, aí, galera. É... Foi... Foi uma corrida bem top. Eu... Acompanhar umas duas vezes. Isso daí vai ser a segunda vez. Eu vou acompanhar. Mas, galera. Como eu disse. Já deixa... Não disse isso. Mas vou copiar. Deixe seu like. Se inscreva. Para não perder nem uma notificação. E compartilhe com seus amigos. Então, bora lá. Vai ter 30 ou 50 inscritos. Ah, não. Agora foi. Ah, não. Deu certo. Deu certo. Então, valeu, galera. Fui. Abraço.